Eu acho que é para... Eu acho não. Eu acredito que é para todo mundo. Não importa o tipo de entrega que você faça. Se você é um empreendedor numa loja do seu bairro, você tem como inovar ali dentro do seu ecossistema? Ou você é uma empresa grande? Toda empresa tem que inovar, senão ela fica... Morre. Ela morre, ela vai ficando para trás. Porque a gente como consumidor, a gente muda o comportamento. E comportamento é algo sutil. E às vezes a inovação é o que traz esse cheiro, esse olhar invisível. Por exemplo, um comportamento que mudou muito facilmente... É um comportamento invisível que mudou, por exemplo. Eu fui criado nos anos 80. Você em shopping era criança no carrinho e o cachorro na coleira. Hoje você vai ao inverso. É verdade. A criança está na coleira e o cachorro está no carrinho. Então, será que as empresas estão sentindo essa mudança comportamental? Será que a Kodak sentiu que as pessoas não queriam mais um álbum físico? E sentiu o cheiro de uma exponencialização, onde todo mundo teria um mobile na mão... Você quer ver minha foto agora? Ó, está aqui. Então, são esses moonshots, né? São esses projetos que eu acho que seria interessante. Todas as empresas terem. Não importa o apetite, mas importa também o lugar que ela está. Então, dá para fazer uma inovação terceirizada. Dá para fazer uma inovação com uma equipe reduzida e trabalhar com parceiros. Eu trabalhava numa empresa de varejo e que tinha uma questão de meio de pagamento, que eu bati na porta de um parceiro de meio de pagamento. Me ajuda a resolver com inovação? Putz, as duas empresas ficaram felizes. Foi barato para todo mundo. Então, inovação é para todo mundo. Já estamos nesse momento, eu acredito, pela minha vivência, que a gente já está num momento de commodities, de inovação. Sim. O que a gente vê, talvez, assim, muitas empresas se dizem, ah, sou inovadora. Mas, na prática, não é tanto assim. Você entende que todo mundo quer ser inovador e talvez não consiga? Ou como é que você vê isso? Eu vejo que tem duas diferenças. A empresa que quer inovar, mas dentro do repertório ou da maturidade, ela inova com questões que não são asséditos de inovação para quem olha de fora. Então, por exemplo, eu tive a graça legal de trabalhar em assinatura de contrato digital em 2016, onde não se falava nesse assunto. Era uma mudança de comportamento e tudo mais. e era o que tinha para aquele momento no meu recurso e foi uma bala de prata. Foi muito legal, porque eu consegui trazer o dinheiro mais cedo para casa. Porque o contrato era assinado mais rápido, mas, ao mesmo tempo, tinha que mudar o comportamento de um grande grupo ali que estava acostumado a receber o papel. Então, assim, mais ao mesmo tempo, se você vai trabalhar num ambiente que já está, como que eu posso dizer, com questões mais definidas com inovação, já tem uma maturidade... Terrenta mais fértil. Terrenta mais fértil, você vai avançando por outras questões, como carne cultivada. Que aí você já traz algo muito inovador para ser testado agora, que pode ser um novo mercado. E aí, cara, assim, as empresas, elas podem acertar o que elas querem. Bom, o que eu quero? Eu quero construir um novo produto. Isso para mim é inovador. Aí eu quero estimular um novo comportamento para esse produto chegar, ficar maduro, até determinada e introduzir essa inovação. Que é a inovação lá do B. Então, eu gosto muito do case da barila, da massa de macarrão. Ela construiu, junto com um laboratório holandês, uma máquina de impressão de macarrão. Muito bacana, você coloca o design do macarrão, você usa qualquer insumo, perfeito. Só que na hora de colocá-la no mercado, ela vai ser inserida em qual rota de consumo? Ela vai ficar alojada no mercado e eu vou agendar a produção? Ela vai ficar no meu condomínio? Ela vai ser um micro-ondas do futuro? Então, assim, como que você introduz? Então, a inovação tem que ser testada. Ela tem que... Então, depende de como você quer inserir um produto. Então, é estratégia. É estratégia versus recursos.